A resina é um produto natural, é uma bioresina, ela é produzida por, no caso, por espécies de pinos, são pinheiros. Esse material evoluiu para ser uma defesa para a planta. Para nós, ele tem um grande interesse na indústria, porque ele é utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica, para produzir medicamentos, para produzir desinfetantes, para produzir tintas automotivas, tintas de impressora, até para a produção de asfalto, é utilizado para fazer uma emulsificação durante o processo de produção. A principal vantagem é que é um produto que substitui derivados do petróleo e, além disso, é um produto que fixa carbono atmosférico, que é renovável, então tem uma série de vantagens do ponto de vista ambiental. Como as florestas de pinos no Rio Grande do Sul, em várias partes, na verdade, no Brasil inteiro e em outras partes do mundo, elas não são clonais, os indivíduos não são iguais, existe uma grande variabilidade. Então, tem indivíduos que produzem muita resina, indivíduos que produzem baixa resina. Então, como existe muita variabilidade, tem indivíduos bons e ruins, entre aspas, para a produção, essa nossa tecnologia, ela permite selecionar em curto espaço de tempo, em questão de horas, de uma população de indivíduos, aqueles que são melhores para a resinagem. Porque a produção de resina é extraída ao longo de vários anos, 10, 15, 20 anos, ela pode ser extraída de forma sustentável, sucessivamente. Então, é interessante pegar os indivíduos melhores para fazer esse tipo de extração. Basicamente, essa gotinha que está aqui grudada, ela é resina. Eu fiz um pequeno ferimento e a arvorezinha, nesse período da entrevista, já exudou essa gotinha. Então, isso é uma resposta de defesa, a gotinha, posteriormente, vai endurecer e vai fechar o ferimento. Só que aqui dentro tem vários compostos interessantes para a indústria. Então, ela realmente é um produto de alto valor agregado, que as plantas adquiriram ao longo da evolução para se defender. E nós aproveitamos, então, essa química fina, verde, que está presente aí. E através desse sistema, em que a gente seleciona precocemente os indivíduos de alta produtividade de resina, eles podem, por exemplo, em 10, 15 anos, triplicar a produção. Porque a gente pode, então, selecionar os indivíduos topo. Esses indivíduos, eles passam a recolonizar a floresta. Então, a floresta fica com uma base genética melhor, rapidamente. Então, a seleção é bem interessante, porque ela propicia uma resposta rápida e propicia, então, esse ganho genético e de produção em curto espaço de tempo.